O gnu recebe o nome de fera selvagem. Na verdade, o gnu é melhor descrito como uma fonte confiável de alimento para os predadores verdadeiramente ameaçadores da savana africana. Leões, cheetahs, cães selvagens e hienas. Esse animal pode lutar contra um predador. Inclusive, já teve avistamento de um gnu vencendo leões, quase adultos. Diferentemente de búfalos, os gnus não ajudam uns aos outros quando sofrem ataques. No mundo animal, tem avistamentos que são difíceis de entendermos como esse. O gnu está parado e o crocodilo vai na direção dele. É impressionante. Crocodilos são animais espertos que ficam na espreita esperando o animal desavisado cometer um vacilo. O crocodilo agarrou e arrasta ele para a água. Crocodilos são fortes, mas ficam mais poderosos na água. E é na água que eles preferem matar e comer suas presas. O crocodilo é gigante e o gnu não tem a mínima chance de escapar. Um gnu, apesar de ser uma presa, é um animal esperto. Não se entrega tão fácil, não. Mas esse vacilou e foi dominado pelo crocodilo que o comerá. Crocodilos são poderosos predadores. Muitas vezes atacam até mesmo elefantes. O gnu é afogado e será comida de crocodilo. Diz aí, o que esse gnu estava fazendo na beira desse lago? Estava doente? Se gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe com sua galera. Veja também outros vídeos aqui no canal. Já são mais de 500 vídeos feitos para você.